O ataque que aconteceu no sábado, ou no shabat, o dia de descanso do povo judeu, onde também israelenses participam do dia. Também nós vemos, infelizmente, ali era o último dia da festa dos tabernáculos, o último dia da festa, e esse dia é conhecido como o dia da alegria. Então muitas crianças, mulheres, as famílias se juntam, vão nas sinagogas festejar, e o exército de Israel estava de folga, muitos foram liberados para poder se alegrar nesse dia, festejar o último dia da festa dos tabernáculos, um sábado de descanso somado ao exército de folga. Então tudo isso foi visto, foi arquitetado, foi planejado, eles estudaram o que isso iria acontecer, e quando Israel baixou as armas, quando Israel baixou a guarda, eles vieram por mar, por terra, por ar, foram covardes, covardes. Muitos usaram roupas de soldados israelenses e adentraram ruas e levaram pessoas prisioneiras, cativas, totalmente orquestrado, arquitetado, matando civis, inocentes, sem nenhum tipo de aviso prévio de que iriam fazer. A partir do momento que o Sul era bombardeado, enquanto o Sul sofreu esse ataque terrorista desse grupo, que é um grupo extremista, um grupo terrorista, a mídia tenta o máximo possível não usar esse termo terrorista, eles falam que é um grupo extremista, mas a mídia tenta minimizar, minimizar, mas é sim um grupo terrorista. Mais uma vez eu falo a muitos palestinos que não concordam, não concordam com o que está acontecendo, mas esse grupo extremista e terrorista, o que eles querem é ver sangue derramado, eles querem ver morte, eles querem o fim do Estado de Israel. Há uma frase muito interessante que diz o seguinte, quando os palestinos abaixarem suas armas, haverá paz em Israel, mas se por acaso Israel baixar suas armas, Israel deixará de existir. É uma frase mais ou menos assim, e que é verdade, se Israel dizer hoje, hoje estamos tranquilos, não vamos mais lutar, possivelmente a investida será terrível contra eles, porque são odiados, eles estão no meio de povos que os odeiam, que querem o seu extermínio, assim como o Irã, o Líbano, e tantos outros países que os odeiam, os odeiam, e querem ver a sua extinção, a sua aniquilação. E nós, o que nós devemos fazer como igreja? Primeiramente é orar. Orar pelos israelenses, aqueles que são nascidos na terra de Israel, orar pelos judeus, ao povo judeu, uma coisa é israelense, outra coisa é judeu, israelense é o que nasce na terra de Israel, e judeu é aquele que adquire, via ancestralidade, de pai para filho, na verdade da mãe, é por descendência, a descendência judaica, o sangue judeu, correndo nas veias, e ali vai passando de geração em geração, já israelense é aquele que nasce na terra de Israel, tanto que há judeus espalhados no mundo todo, o povo judeu tem enfrentado problemas ao longo de dois mil anos, a partir da diáspora no ano 70, até o ano de 1948, e ainda problemas adjacentes, posteriores, já na terra de Israel, recém-chegados, já tem que, recém-chegados, a terra de Israel, eles tem que lutar, para sobreviver, mais uma vez, eles são atacados covardemente, quase que da mesma maneira, e milagrosamente, eles conseguem, sobreviver, quando as nações se juntam, para atacá-las, são sete contra um, são sete nações, sete ou nove nações se juntam, para atacar Israel, e milagrosamente, Israel vence, então a primeira coisa, que eu preciso falar nesta manhã, é para nós orarmos, temos que orar, já orou, já orou, pelas pessoas que estão pagando esse preço, inocentes, mães, crianças, mulheres, crianças, jovens, que teriam uma vida toda pela frente, estão sendo dizimados, mortos, levados cativos, e o que eu vejo mais, não colocando aqui mocinhos, e vilões, quando, Benjamin Netanyahu, ele faz a sua declaração, e eu assisti a declaração dele, no sábado à noite, ele avisa, moradores de Gaza, moradores do Sul, se retirem daí, fujam, porque nós vamos atacar, nós vamos, agir, estamos em guerra, foi avisado, eles avisaram, vamos atacar, e já estão atacando, já do outro lado, não avisa, são covardes, eles, arquitetaram, fizeram tudo, milimetricamente, se, abasteceram com armas, tanto que, Israel foi pego de surpresa, duas vezes, duas vezes, porque não sabia, que seria aquele dia, não sabiam, que eles estariam, tão bem armados, vieram de maneira, feroz, violenta, como nunca antes, agora, tendo também, o apoio do Hezebular, outro grupo terrorista, as noções se pronunciando, Joe Biden, geralmente, o presidente dos Estados Unidos, que é omisso, já declarou apoio a Israel, não sei ainda, a qual nível, que ele vai apoiar, como já está apoiando, enfim, lembrando, que esse apoio, não é à toa, porque dentro dos Estados Unidos, há muitos judeus, que tem posições importantíssimas, muitos banqueiros, homens importantes, que ajudam, os Estados Unidos da América, então, não é uma ajuda, de bonzinho, é uma ajuda, que tem uma história, tem um por detrás, então, tudo está acontecendo, esse background, esse plano de fundo, mas daqui a pouquinho, vamos falar um pouco, sobre a história de Israel, um pouquinho, do que aconteceu, de 1900 e, do ano 70, na verdade, da época de Jesus, até o ano 70, do ano 70, até 1948, vamos fazer essa retrospectiva, daqui a pouquinho, no Mais Que Palavra, e saber, que a promessa, do Senhor com Israel, vai acontecer, é uma promessa, é uma promessa, Jesus voltará em Israel, e Israel, naquele dia, que vem em Jesus, eles irão reconhecer, que aquele, aquele, aquele que foi transpassado, aquele, que teve as mãos furadas, é o Messias, é o Mashiach, é o Salvador, que eles rejeitaram, em outro tempo, aí vem aquela pergunta, mas pastor, e o judeu, que hoje morre sem Jesus, vai para o inferno, como gentil, vai do mesmo jeito, do mesmo jeito, tem que aceitar, hoje o judeu, tem que fazer o que, aceitar Jesus, como salvador, ponto, mas naquele dia, que Jesus voltava, quando, ele vier, com poder e glória, o judeu ver, opa, peraí, aí sim, Israel será salvo, e o judeu, Obrigado.